O atacante Quito, que se recupera de lesão no tornozelo, permaneceu no estádio nesta terça-feira, onde realizou corrida ao redor do gramado. Sim, com certeza. A gente vem conversando ali, o pessoal do departamento médico, a comissão técnica. Então, a chama é melhor dar uma segurada, porque nesse momento a gente vai precisar de todos. Então, a gente tem que estar 100% para poder estar dando o nosso melhor e ajudando a equipe a sair com a vitória. E nesta quinta-feira, talvez o jogo mais importante desta fase. Adversário direto na busca da classificação, o Lajadense. Temos que ganhar deles em casa. Nós sabemos disso. Sabemos que é um adversário muito difícil também. Mas se a gente quiser ter chances ainda de classificação, é um time que está no confronto direto junto com a gente. Então, temos que impor o nosso ritmo, ter tranquilidade e procurar fazer o nosso resultado dentro de casa. Quito, o que está faltando para a equipe? Tinha dois gols na frente lá em Rio Grande, saiu na frente aqui também contra o Cruzeiro e acabou cedendo o empate. O que está faltando para o Brasil conquistar a vitória, para consolidar essa vaga? A gente vem fazendo, oscilando, né? Bom, bom, bons resultados ali. A gente começa bem, às vezes dá um branco assim, a gente vacila um pouco e o adversário vem. Então, o que falta é a gente concentrar mais e não deixar dar esse branco. É jogar concentrado, ligado do início ao fim, para que a gente possa estar fazendo o resultado e estar segurando ele até o final. Então, vamos lá.